Eu escolho a verdade Eu sei que você também escolhe a verdade Eu não estou falando da verdade que se diz por aí Eu estou falando da verdade que se vive Falo de alguém que resolveu colocar a verdade em todos os lugares da sua vida Mesmo que isso lhe custe É saber dizer não àquele convite que vai te afastar de Deus É saber dizer sim aos momentos de oração diária É tomar posse de que a verdade que você vê na palavra de Deus Está entrando na tua vida e tomando conta de tudo Você cada vez mais firme nas suas decisões Você cada vez mais admirada pelos sims e pelos nãos que você dá O inimigo fica furioso Mas o teu Deus sorri para você Nesse crescimento de espírito constante Eles veem você se fortalecendo e crescendo na vida também Tudo isso porque você decidiu ouvir a verdade E viver a verdade Passos firmes e concretos na direção de Deus Olha só 1 João 2 Naquele porém que guarda sua palavra O amor de Deus é plenamente realizado Que guarda Guardar é tomar posse de viver na prática Do dia a dia O que Jesus diz na sua santa palavra Você já decidiu Eu também Juntas Juntas rumo à felicidade Que é viver a verdade Eu escolho a verdade Você também Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Compartilhe esta palavra Em suas redes E declare Eu escolho a verdade Marque quem Deus te tocar No coração E declare Essa verdade Se inscreva no nosso canal no Youtube Ana Clara Rocha Ative o sininho Nos encontramos de segunda a sexta-feira Às 13h e às 19h No nosso amado grupo de oração Exército de Deus No nosso canal no Youtube Ana Clara Rocha Vem Jesus te espera Para fazer da tua vida ainda mais feliz E eu também Até lá